Seguinte, você já sabe que o FC25 lança amanhã a versão Ultimate, pra quem comprou a versão Ultimate do jogo. Porém, a EA me mandou o jogo antecipadamente dois dias antes aqui, eu já tô no meu Play 5 aqui que eu vou fazer uma loucura hoje. Como vocês sabem, vem 4.600 FC Points no FC25, ou qualquer versão Ultimate que você compra. E eu vou abrir aqui esses 4.000 FC Points em packs aqui, antes do lançamento do jogo, e vamos ver se a gente tira alguma coisa. E tá sendo tudo no improviso aqui, mano. Tô no Play 5 aqui, ó, porque minha plataforma principal é o PC. Mas eu tô aqui no Play 5 aqui, ó, gravando aqui pra vocês, pra gente abrir esses packs aqui já. Só pra vocês terem uma ideia aqui, ó, tem 900.000 transferências rolando nesse exato momento aqui de quem recebeu em antecipado, coisa do tipo. E o meu objetivo aqui vai ser pegar esse Mbappé aqui, ó, que tá 5.000.000 de coins aqui no PS5. Tem a versão aqui com 4.000.000, mas essa carta aqui, mano, se pegar essa daqui, acabou. Já tem dinheiro pro resto do filho. FC25, foi mal. Eu já tenho alguns packs aqui que eu ganhei da versão Ultimate, a gente vai abrir eles aqui antes de ir lá pra loja, né? Vamos começar aqui esse de prata aqui, que não vai vir ninguém interessante, senão a gente vai pular. Mas primeiro vamos ver a animaçãozinha aqui, ó. Agora eu venho andando, beleza, é tudo novidade aqui. Já tenho que colocar o fone pra me ouvir aqui, ó. Ô, da hora a animação, tá? Curti. Não sei como que vai ser o walkout aqui. Walkout pra quem não sabe é andador, mas beleza. Já deu pra ver como tá a animação. Jogadores que a gente vai mandar de ralo. A gente já tem um pack aqui que é mais interessante, pacote de ouro. 12 itens, 1 raro apenas. Vamos lá. Pô, não teve nem animaçãozinha, foi horroroso aqui. E agora vem menos consumível aqui também, né? Eu vou terminando de abrir esses packs aqui, se vir alguma coisa interessante a gente volta aqui mesmo. Vou deixar acelerado aí. Abri o pacotezinho aqui e veio o Ricardo Horto de melhor jogador aqui. Ó, 81 pro começo tá até que legal, né? Pô, essa carta aqui no Silvio Antigo eu tava pulando aqui já, pô. Mas aqui não é tão boa assim, 82. Enzo Fernandes já começou a melhorar aqui, pelo menos em relação a nome. Mas não veio ao walkout até agora. E depois daquele albameyang do Enzo Fernandes que veio nos packs, eu continuei abrindo o restante dos packs que vem com a versão Ultimate. E veio o Maiko versão Hero aqui pro jogo. Pô, essa cartinha do Maiko aqui até é interessante pra começar, né? Maiko, lateral direito brasileiro aqui, ó. Cartinha Hero da horinha aqui, pra começo tá bom demais, mano. Pelo mundo que comprou Ultimate vai ganhar um Hero também, né? Tá, agora vai ser a hora aqui que a gente vai abrir os packs aqui do pacote Ouro Premium. Nós já vamos começar aqui, ó, com o primeiro aqui. O intuito é que eu mbappei, mas é quase impossível. Já nem veio walkout nem nada, não veio nem animação. Começou mal aqui, beleza. Nada de interessante aqui, sinceramente. Que a gente já vai pro próximo, mano. Vai ser uns 27 packs aqui, vai ser muito pack. Vamos torcer pra vir um walkout aqui agora. Ah, nem veio animação de novo, mano. Beleza, começou mal. Vamos lá, EA fortalece, EA boa, animação. Não sei se é andador. Veio esquerda, português. Da Liga de Portugal? Pô, não tô lembrando quem é, não. Bora lá. Vamos ver... Uno Santos, beleza. 80 de overall. Pô, ok, né? Vamos montar um time da Liga de Português aqui, dá até pra começar. É, de resto aqui não veio muita coisa interessante, não. Vamos lá, mais um. Agora vai dar sorte de ver o Mbappé. Nada, viu? Loris. 79. Isso é da maluco. Amei, me dá sorte, me dá sorte aí. Poder formar umas coins. Tá, maluco, esquece. Ainda quero saber qual que é a animação do walkout, mano. Ainda não sei como que é. Cada FIFA tem uma animação diferente, né? Coisa do tipo. Esse daqui eu ainda não pesquisei do que que é. E mais um que não foi animação aqui. A gente já pula já. Beleza, nenhum jogador tão interessante. Veio aqui um técnico. Emblema do Hellbet. Isso aqui, legal. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Animação. Mas não sei se tem diferente aqui ainda. Meia direita, tá. Eu sei quem que é, mas esqueci o nome dele, mano. Bom jogador, bom jogador. 82 de overall. Bailly, exatamente, Bailly. Cara, eu queria ver o walkout, que eu queria ver a animaçãozinha do walkout, mano. Tá aqui o Studio Pack que a gente vai abrir no A1. Tá, já tá em 3.300 FC points ali. Já tá descendo legal, a gente vai pra mais um aqui, ó. Agora eu tô torcendo. Agora eu tô, ó, agora eu vim, eu acho. Acho que não, não mudou nada na animação. Não, impossível. Eu gostei dessa animação, não vou mentir não, mas nada demais. Tava com menos de 4.600 FC points ali no jogo, porque eu montei um draft, mano. Assim que eu baixei o jogo, a primeira coisa que eu fiz foi montar um draft. Não ficou dos melhores drafts aqui. Mas eu quero perguntar pra vocês, quer ver vídeo montando draft aqui no canal? Já comenta aqui embaixo. Se tiver bastante comentário sobre isso, eu vou começar a trazer draft aqui pro canal. Mas vamos lá, agora eu acho que eu vou dar sorte aqui, ó. Vem nem animação. Pelo amor de Deus. O programa tá bem fraco aqui, rapaziada. Os comestidos foi assim mesmo, né? Não tem nem o que fazer. A gente já tá com 3.000 redondo ali de FC point. Por enquanto nada. Esse aqui já tem até um experimento pra saber se vale a pena comprar versão ultimate pra vocês aí. Ou colocar FC point no jogo, né? Você vai ver aqui se vale a pena ou não. Primeira semana de jogo, antes do lançamento. E por enquanto a gente não vem com nada de interessante aqui, ó. Vamos ver. Ó, sem animação de novo. Tá, animaçãozinha. Não vi nada de diferente. Meu campo... O modo... Não, não, o modo de novo. Ah, pode pá. Beleza. Legal, só que eu queria ver um all-carte, né, mano? Essas cartas aqui já vai dar uma grana boa, tá? Pra vender. Vai pra frente vender. Ainda veio um bagulho aqui pro programado. Legal. O jogo já tá começando a lagar pra... Vamos lá, EAzinha. Vamos lá. 2.600 FC point já na conta. Nem animação veio. Já jogou de cara aqui. Aqui já teve carta repetida aqui. Já tem uma diferença aqui agora que a gente consegue jogar eles lá pro DME, mano. Só o emblema aqui que não vai ter como, né? Pera aí. Tá, 2.550. Por enquanto nada. Vamos ver. Animação pelo menos. Beleza. Ainda não tem nada diferente, mas também não veio no jogador. É. Pô, sinceramente, vou até pular a animação aqui. Vamos ver. Ah, 80 de overall. Pá, o Banza. O Vieira aqui da Liga Portuguesa. Ó o emblema do Cruzeiro aí, ó. Quem é cruzeirense aí, ó. Mandou o Roland aqui pra mim. Sem animação nenhuma. 78 de overall. Cartinha rara. Podia vir o Endic e o Yamal aqui, pelo menos, pela resenha, né? Tá, 2.250. Bora pra mais um aqui. Vamos ir aí. Vamos ir aí. Tá, a animação. Marroquino. Pulei. Quando é possível, mano? Ó o Zieti. Beleza. Zieti, Matite. Tem um Sombra, um Caçador aqui que é importante. Quase 2.000 FC Points na conta já e, por enquanto, nada. Beleza. Eu tô torcendo que ele ia pro finalzinho, ó. Aqui já não veio, né? E já veio o Fran Garcia. Eu tô torcendo que até o final aí, mano, vai vir pelo menos uma carta decente aqui, ó. Um Alcalde. É loucura gastar os 4.600 FC Points nesses packzinhos fracos aqui? Obviamente, né? Tinha que ter esperado evento. Mas aqui é pelo entretenimento, ó. Pelo entretenimento. Bora lá. O pack desse é muito difícil de vir coisa boa, mano. Um pack desse. Goleiro. Vamos ver quem que foi aqui. Beleza. O pacote Ouro Primo aqui é ridículo de ruim. Pelo entretenimento, vamos mais um aqui. Porra. Fabio Martins. Pra você que tá assistindo esse vídeo aí com o Proversão Ultimate, eu não recomendo você fazer isso daqui, tá? Eu tô fazendo isso daqui porque minha conta principal não é a do Play 5. Minha conta principal vai ser a do PC e eu não vou fazer essa maluquice com meus FC Points. Então não faça isso daqui também. Jogue draft e pegue uns packs melhor. Você com o Proversão Ultimate faça isso. Mas, ó. Dei animação, veja. Aqui é só pelo conteúdo pra gente ver o que que vem nesses packs aqui e abrir no 4.000 FC Points com eles. Tá? 1.500 agora só que falta, rapaziada. 10 packs aí pra gente abrir aqui, ó. Pra passar um pouco dos 4.000, mas não tem problema. Vamos lá. Porra, tá maluco. Tá, vai vir mais aqui, ó. Beleza, bora. Animaçãozinha por enquanto também nada diferente. Não dá pra esperar muito também. Da área de vizy. E faz muito tempo que eu não jogo Ultimate aqui, então eu não tô nem reconhecendo os jogadores. Ah, legal. Pelo menos pra porrar com essas cartinhas, né? 1.200, tá acabando. Vamos lá. Tá, pelo que eu vi aqui não mudou mais nada. Não vai ser andador ainda não. Muito difícil também, né? É o goleiro do Real Madrid, né? Qual o nome dele, mano? Lunin, Lunin. Minha memória é uma merda. Lunin fez milagre na Champions League, tá? Merece uma overall maior aqui, hein? Vamos, vamos, vamos. 1.050 ali. Vai cair pra 900 e pouco. Vai nem animação. Ó o Cavani, quase aposentado aqui no meu mano Boca Juniors. Vamos ver a cartinha dele. 3 de fintas, 4 de perna ruim. 52 de hit, mas sacanagem. Não tem nem como. 900 FC points. Tamo na reta final aqui, ó. Vamos mais. Não tem problema. Opa, diferente ali. É uma mulher andando ali. Americana. Não tinha vindo uma mulher ainda, eu acho. Pelo menos andando ali, no caso. Tá, 81. Ah, não sei como que é a animação do walkout ainda. Mais uma aqui que vai ser a animação. Tudo bem. 600 FC points, bora lá. Agora eu tô sentindo que vai vir. Tô sentindo. Veio diferente aqui, ó. Mentira, veio diferente de nada. Tô me enganando. Atacante francesa feminina. Não faço ideia. Do West, tá? 81 de ouro. Corrage, corrage. Mais 450 aqui, mano. Tá acabando. Beleza, bora lá. Vem de animação de novo. Tudo bem. E agora é o seguinte. 300 FC points, mais dois packs. Eu tô sentindo que no último vai vir uma coisa boa. Vamos pelo penúltimo aqui. É agora. É agora. Opa. Será que eu vi alguma coisa diferente ali? Ponto esquerda, feminina. É feminina, né? Vamos ver. Aí, aízinha. Fortalece. Não fortaleceu nem um pouco. 150 FC points na conta. Bora lá. Agora é a última. É a última. É agora que vai vir o Mbappé. É agora que vai vir o Mbappé. Porra, vai vir o Mbappé. Enfim, é isso, rapaziada. Abrimos muitos packs aqui. Não sei nem quantos foram. A gente gastou mais de 4 mil FC points aqui. Não faça isso na sua conta, porque você viu que não dá em nada. E tudo bem. Eu tenho a plena consciência de que esse pack ouro-prime aqui é horroroso. Mas se você tem FC points, espere os packs promocionais. Joga draft pra poder subir na sua conta e tudo mais. Mas não gaste com esses packs aqui, que você só vai... Vai ser perda de dinheiro, né? Você viu aqui. O FC 25 tá aí. Amanhã já lança oficialmente a versão Ultimate. Eu quero trazer muito conteúdo do FC 25 aqui pro canal. Quero que vocês comentem o que vocês querem ver aqui no canal do FC 25. E é claro, se gostou do vídeo, deixa o like aí. Se inscreve no canal. E tamo junto, rapaziada. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.